As pessoas que não gostam de brincar o carnaval têm a opção de participar dos retiros, sejam eles nos sítios, nas igrejas ou mesmo nas sedes onde acontecem as celebrações religiosas. Como já é tradição, a comunidade de APNC realiza eventos diversificados, que chamam a atenção da comunidade. Nesse final de semana teve muita oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A grande proposta é um desafio, porque a gente, onde o Brasil para, e a igreja, a nossa comunidade, ela vem com uma proposta diferente. Essa é a proposta, essa é a missão de Jesus, uma proposta de vida melhor. Onde todos hoje param, se mobilizam com festas, bebedeiras, grandes eventos, a comunidade, ela vem com essa proposta de um amor que não acaba na quarta-feira de cinza. É um amor de eternidade, é um amor que continua. Quantas vezes a gente, no carnaval, acaba o carnaval, acaba a festa e bate aquela saudade. Aqui não, é um amor de eternidade. É um amor, essa é a proposta da comunidade, promover para as pessoas que a festa, o carnaval não acaba na quarta-feira, ela continua. Os jovens que fazem parte da Casa de Formação Santa Terezinha, estão participando do retiro espiritual em um sítio em Andradas. Eles retornam para a sede, para uma grande assembleia, programada para acontecer na noite desta terça-feira. Logo após a celebração da missa, todos estão convidados. Vai vir o coordenador nosso da Arquidiocese de Poço Alegre, o Tastro José Coutinho, conhecido como Tata, que é o nosso coordenador da renovação. Ele vai vir fazer uma pregação terça-feira, vai ser um grande evento, um grande grupo de oração. Então eu queria convidar todos, você aí de Andradas, você que está nos ouvindo, nos assistindo, para vir a conhecer esse amor de Deus. Vale a pena, é um amor de eternidade, não é um amor que acaba na quarta-feira, é um amor que vai transformar a sua vida, vai transformar a sua família, a sua casa, o seu casamento, o seu relacionamento, como fez na minha vida.